Oi, eu sou o Isaac. Eu sou o Natan. Oi, eu sou o Natan. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Que o YouTube vai sempre te avisar quando tiver um vídeo novo. Tchau, tchau! O que é um conselho? Continua fazendo o que você está fazendo. Continua falando para ele que você quer enxergar ele como um pai. Você vai ter o privilégio de experimentar o que muitas pessoas que estão aqui dentro do nosso meio aqui têm experimentado. De ver um ser de verdade cuidar de você. De ver um ser de verdade começar a preservar a sua existência e cuidar da sua existência de verdade. Você consegue entender? Você acha que eu tenho poder para mexer no seu emocional do jeito que está acontecendo agora? Eu estou falando faz bastante tempo, mas por que agora está acontecendo algumas coisas? Porque eu sou filho dele e o que ele mais quer é você. O que ele mais quer é você, seu esposo e todos nós estamos aqui dentro. Entendeu? O problema que infelizmente desde a sua infância começaram a enfiar na sua cabeça a ideia do Deus patrão e do servo sim senhor. Do Deus patrão e do servo sim senhor. Jesus não ensinou isso. E o pai não tem prazer, meu amor, na prisão das pessoas. Sabe? Nessa rigidez que as pessoas começam a criar que não existe. Querido, o pecado existe, mas sou eu que escolho se eu quero pecar ou não. Não é uma doutrina que é enfiado na minha cabeça que me obriga a fazer ou não fazer, entendeu? Você tem seio, você tem glúteo, seu marido tem camisa, tem peito, tem braço, tem os genitais dele. É ele que escolhe cobrir e você é a mesma coisa. Não é colocar a roupa do pescoço da pessoa até embaixo que vai resolver algum problema. Quem conhece aquelas mulheres lá, não é as indianas não, aquelas, pelo amor de Jesus Cristo, gente. As mulheres do árabe lá, que eles treinam a todo lá. Você já viu aquelas mulheres olhando? Já viu aquelas mulheres olhando, viu? A mulher passa o lápis no olho aqui, meu amigo, que é uma azul, ela dá aquela olhada 1243, não sei assim, ó. Rapaz, gente, só com o olho aquela mulher parece que transmite mais sensualidade do que com o corpo inteiro mostrando. Você entende? Então não é uma doutrina de vestes, ou uma doutrina que fala que ele não pode usar uma bermuda, ou uma doutrina que fala que, sei lá, quer mais? Tanta coisa. Pode cortar o cabelo, pode colocar um brinco na orelha. Quer? Tirar os pelos. E o pior, o pior é que eu conheci uma pessoa, eu vou falar o nome, não é por causa da denominação, eu respeito as pessoas que frequentam, tá? É por causa da doutrina. Eu conheço uma denominação que, infelizmente, não podia raspar pelo. Mas a famigerada esposa do pastor raspava. Que é Deus e amor. Nem faculdade podia fazer lá dentro. Nem faculdade, nem raspar pelo, nem passar desodorante, acho que nem sabonete podia usar, se eu não me engano lá. Vocês acreditam? Falei, meu Jesus, como é que toma banho esse povo? Higiene é uma coisa natural pra todo mundo? Vocês entendem? Eu quero que vocês entendam assim, ó. Minha esposa tá sentada aqui, acho que vocês devem ter conhecido. Amo minha esposa, sou louco por causa dela e pra mim ela é a mulher mais linda do mundo, não desmerecendo nenhuma de vocês, tá, queridas? Meu respeito com todas as vozes, me sei, é igual. Mas minha esposa é minha esposa, eu amo ela e ponto final. Pra mim ela é a mais gata, mais top e ponto. Entende? Gente, ela precisa decidir por ela mesma, ter consciência de cuidar e privar seu corpo. Seu esposo precisa fazer isso, sua família, cada um de vocês a mesma coisa. Isso é por prazer, é por escolha. Eu o amo, entende? Eu amo ele. Eu não quero fazer com que alguém... Tava conversando com o Marcel hoje. Eu voltei a malhar de novo pra academia. As minhas camisas tão começando a ficar pequenas. Não tava assim, mas já começou. Impressionante. Eu tô malhando há quantos dias? Já ganhei 3,5 kg, você acredita? 3,5 kg, eu já tô quase 75. Eu tava com 70,5. É o whey, tô brincando. É o whey pro tempo. Só que hoje minha cabeça é diferente, eu penso diferente. Mas gente, não é porque eu tô cuidando da minha saúde que eu vou sair mamãe gogoboy daqui a pouco. Entendeu? Vou sair aí querendo tentar demonstrar alguma coisa pros outros. Ó, o José trabalha com o negócio e não tá aí tentando se exibir pra ninguém. Vocês entendem? Se ele não falasse que ele trabalhava lá, eu nem ia falar que ele trabalhava. E isso não é ruim pra mim ser bonito. Vocês entendem? O gostoso é você poder cuidar da sua saúde, guardar seu corpo pra sua esposa e tudo bem. Entendeu? E o primeiro dia que nós fomos jogar futebol, quem tá jogando com nós aqui? Que já tava na chuva. Time de camisa e sem camisa. Tá bom, tá só os irmãos aqui mesmo, beleza. Aí fomos jogar de novo. Tava as meninas tudo lá, velho. Ô, luta do... Você tava ou não tava, gente? Tava ou não? A segunda vez? Sangue de Jesus, cara. O que é o time sem camisa? Sobrou eu, Vinícius, Thiago, todo mundo. Eu não sei se você tava no meu time. Você tava no meu time ou não? Eu olhei pra cara do eu e falei, nossa, meu Deus, e agora, velho? Quem não vai arrancar a camisa? Gente, era mais forte que eu e eu falei, eu não vou arrancar essa camisa, velho. Você lembra, Vinícius? É a segunda vez que nós fomos jogar futebol que nós tínhamos que tirar a camisa ou não? Minha filha, você não sabe a luta que foi. Eu juntava na camisa, a camisa baixava, eu juntava a camisa e eu falei, meu Deus. Ranquei e fiquei. Ninguém tá me vendo. Por quê? Porque eu não queria, entende? Ah, mas o Maicon fez questão de botar a foto minha lá sem camisa, né? Miserável. Aleluia. Que Deus te guarde, proteja. Entendeu? Então, é uma questão de prazer, é uma questão de cumprir aquilo que o pai gostaria que você fizesse por prazer e não por obrigação. Por isso que eu não gosto de doutrina, sabe por quê? Porque a doutrina nunca veio de Jesus. As pessoas, elas dão nomes àquilo que Jesus não ensinou. Por causa de algumas palavras que foram muito mal traduzidas. Jesus nos ensinou preceitos e princípios. Porque doutrinas afastam os homens dos homens e afastam os homens de Deus. Deus não se afasta dos homens, mas os homens se afastam de Deus por causa das doutrinas. Quer ver uma coisa? Hoje, seu... Seu marido tá aqui, ó. Um short. Se ele entrar dentro de uma assembleia de Deus, ele tá com o satanás no corpo. Aí, se eu tô dentro de uma assembleia, ele tá com o short desse... Cheiro de pecado. A paz do Senhor, irmão! Aleluia, né, varão? Tá quente hoje, né, varão? Aleluia! Ô, glória! Deve ser o jacaré, deve ser isso. Tá pesando, né? Cortou a calça assim pra baixo, assim, né? Ô, gente... Ô, irmã, eu vi a menina de vestido. Daqui até lá embaixo. O vestido era tão transparente. Se você colocasse o Salmo 91 nas partes de trás, você lia. Ô, gente, eu falei isso pra Deus no dia que eu vi. Eu tô sendo sincero. Foi o que eu falei há mais ou menos uns 10 anos atrás. É exatamente essa frase que eu falei pra ele recém envolvido com o Evangelho. E as mulheres só tem calor no 6 e só tem calor nas outras partes. Aí bota, sai a cada dia... Cada ano que passa, um centímetro sobe aqui pra cima do joelho. Verdade ou mentira, mulherada? E cada dia que passa, o decote de V começa a virar X, Y, daqui a pouco vai virar um O. Eu lembro que eu brincava que os decotes da irmã estavam tão grandes, que estavam centro-umbigo. Não tem condição, cara. Não tem condição, não tem condição. E as irmãzinhas ficam fazendo agachamento pra mostrar as coxas e alguma coisa pra mostrar os negócios. Aí ela tem o busto dela, que é M, ela bota um P pra jogar o negócio lá no pescoço, assim, pra ficar assim, andando, assim, ó. E vai. Minha mãe falava isso com os mamados e ela pra cima. Minha mãe é terrível. Vocês vão conseguir me entender? Aí eu te pergunto, a santidade de Deus existe dentro de uma moça dessa? Não tem como, a doutrina chegou primeiro. E aonde a doutrina entra, há distorções. Por quê? Porque há o reprimir. Aí a mulher pensa, eu com tudo isso de roupa, como é que eu vou mostrar que eu sou bonita? A pergunta é, quem diz pra você que sua beleza é constituída no corpo que você tem? Então quando você tiver 60 anos, você vai deixar de ser bonita? A beleza da mulher tá nos trajes de santidade, como diz lá em Provérbios capítulo 31, do versículo 10 ao 31. Nos trajes de sabedoria e santidade. Vocês entendem? E isso tem que partir da gente com prazer, com carinho. A doutrina, se eu tivesse um lugar em outro, ia fazer eu separar dele. Mas o princípio, mesmo que eu possa ver alguma coisa errada nele, ou em qualquer outra pessoa que eu possa ter aqui dentro, é o amor. É o respeito. Quantas vezes eu já vi um bando de gente fazer coisa errada aqui dentro? O Xande, o Xande estava aqui, ele deve estar cansado, não sei onde que ele foi. Foi pra casa ou não? Tá aqui? Cadê ele? Tá ali com o menino. Quanto tempo eu demorei pra falar um negócio pra você, Xande? Seis meses. Seis meses. Eu esperei seis meses pra conversar um negócio com ele. A hora que o pai falou, Wagner, agora é a hora. Eu falei, vem a cá, meu cabeleireiro. Vamos cortar umas coisas erradas que tem. Você entende? O prazer de saber esperar, o prazer de ter calma. Não é de dar indireto. Eu lembro que o irmão, uma vez, eu passei na rua. Ele. Aí eu falei, opa, bom ele. A paz do Senhor, irmão. Eu falei, tudo bom, é? Tudo bom, na paz do eterno Salvador, Jesus Cristo. Eu falei, não entendi o que ele está tentando fazer. Será que ele está querendo dizer pra mim que eu teria que devolver pra ele a paz do Senhor também? Eu vou devolver pra ele o versículo pra ele poder descobrir que aquilo não é saudação. E que Jesus também não fez isso pra ninguém. E que Jesus não criou um parâmetro pra isso ser saudação pra ninguém. Quem me entende? Mas pra gente tem que ser, é lei, é regra um negócio desse. Não é isso? Então as doutrinas, infelizmente, meu amor, elas separam as pessoas. E isso, infelizmente, entrou dentro de você. Aí isso fez você enxergar você como servo. Você sabe o que que é servo? Eu não aguento isso, cara. Eu chegava nos congressos assim, Dadak. Estamos aqui com o excelentíssimo conferencista internacional. Pastor Wagner Bruk, na gavaçanda de Comanaias. Você não podia chamar lindo, né? Que é pecado. Aleluia. Agora eu quero chamar um servo de Deus para orar para a pregação da palavra. Aí chega o servo. Quem sabe o que que é servo? Quem sabe o que que é servo? A igreja é aquele que não tem cargo. Aquele que não tem cargo. Exatamente. Vinícius tá muito ninja. Aquele que não é nem obreiro, nem co-obreiro, nem presbítero, nem nada, ele é o servo de Deus. Não é casado, não ora em línguas, exatamente. Ele é servo. Agora vamos lá. Presta atenção. Eu não estou debochando de pessoas. Eu estou falando sobre doutrinas que não são bíblicas. Perfeito? O que que é servo? Agora se eu fosse chamar ele para orar para mim. Agora nós vamos chamar aqui o escravo rude. Ele ia gostar? Você ia gostar de você chamar de escravo? Vem a cá servo de Deus. A servo pode? É a mesma coisa. Servo escravo é a mesma coisa. Mas por que que ninguém chama de escravo? Qual foi o dia que papai ou filho dele, nosso Jesus, te escravizou? Como por exemplo, essa aí não está, né? Lógico, óbvio. Ele já tem cara que já não gosta muito de entrar nesses negócios, não. Então é carinho assim, tipo, não gosta muito desses negócios, não. Ele tem cara de ser uma linhazinha dura. E aí? E eu peguei e fui, né? A gente tava falando, né? Daí saiu mais um pouco de obedecer a Deus do que aos homens. Daí eu, ah, recebendo uma bichinha, só sai com a bichinha, só o bichinha, porque eu quero Deus. Daí eu vi assim que... Lógico que a gente tem medo de ir pro inferno, a gente tem medo de estar contrariando Deus. Por isso que é importante você ler a Bíblia, meu amor. Porque a hora que você começar a ler a Bíblia, você vai prestar atenção que 90% dessas coisas que nós lemos não tá lá. E também tem muitas pessoas da minha conta que são assim. Daí eu acabo. Entendeu? Aí você precisa escutar, você precisa entender o que você quer pra sua vida de verdade. Se você tá dentro de um ambiente como esse, eu vou te dar um conselho. Respeita as pessoas que tá lá dentro e não questiona elas. Paulo disse, tenha-te a tua fé pra ti mesmo. Se eles querem crer desse jeito, o mínimo que a gente pode fazer é amar essas pessoas. E quando elas quiserem ter a oportunidade de enxergar isso de uma forma diferente, a gente tem que tá pronto pra poder ajudar. Não vai adiantar você brigar com todo mundo que tá ali dentro, nem questionar todo mundo. Posso ser sincero pra você? Eu tive uma experiência com Jesus, com uma senhorinha. Eu falei, Jesus, a senhorinha abençoou o Natan de uma forma tão bonitinha. Mati era tão religiosa, tão religiosa, que a religião saia até pros olhos dela, aparecendo chamas de fogo. Mas meu filho foi e catou uma coisa que ela derrubou no chão, interligou pra ela e ela olhou pra ele assim. Que Deus te abençoe. Mas aquele Deus te abençoe, abençoou mesmo. Sabe aquela senhorinha que tem crédito com Deus, com o pregoeiro do evangelho? Sabe? Eu falei, pai, o pai falou assim, Wagner, essas pessoas são fiéis. E muito fiéis. Infelizmente, elas só são fiéis ao que não deveria. Quem deram se elas conseguissem ser assim pra mim? São pessoas que conseguem o poder de Deus. São pessoas que oram pra milagres acontecer, os milagres acontecem. São pessoas que conversam com Deus e veem Deus fazendo. São pessoas que estão presas num jugo tão pesado, meu amor. Tão pesado, tão difícil. Gente, essas mulheres carregam um peso. Esses homens de Deus carregam um peso tão grande, que quando a gente chega pra eles e fala, cara, tu não precisa fazer isso, cara. A pessoa fala, não. Parece que é aquilo lá que sustenta ela como cristã, entendeu? Parece que é aquilo lá que sustenta ela como um homem ou uma mulher de Deus. E que se ela parar de fazer aquilo, ela vai se desviar. Não, cara. Não, não precisa. Não há necessidade. Misericórdia eu quero... Quem sabe o que é misericórdia mesmo? Tem vídeo meu gravado sobre isso aí. Quem lembra? Quem lembra pra ajudar a nossa irmã aqui? Hã? O que é misericórdia? Também. Vamos lá. Hã? Sem chute. Já ministrei isso aí. Misericórdia eu quero, sacrifício não. Quem lembra? Tô de blusa vermelha. Misericórdia, gente. É a mesma coisa que o samaritano. Hã? Fez. Agir com compaixão. Ser o próximo de alguém. O pai quer mais que você ame as pessoas. Cuide das pessoas do que se mata em sacrifício. O pai prefere o marido seu te amando, cuidando de você, do que passando doze horas em cima do monte, descendo de lá e brigando contigo. Entendeu? Ele prefere o marido que respeite você e te trate com a filha dele e transmita o amor do pai pra você, ao invés de um homem que tá lá... Amor, você pode me ajudar, pera filha, dá licença, senhora. Dá licença. Tenho comunhão com Deus. Não aprendeu que você tem que tratar o seu marido como senhor? Acanto ramassandacandacandarachorramazassévia. Deus quebra os demônios. Destrói as hostes celestiais. E começa. Cara, tu vai orar 400 horas e Deus não vai te ouvir, marido. Sabe por quê? Porque o próprio Pedro ou Paulo, um dos dois, disse isso na Bíblia. Se você não ama a sua esposa e não respeita ela com um vaso mais frágil, Deus não ouve as suas orações. Olha que situação. Tá lá você brigando com a mulher e Deus não tá ouvindo você por causa de você mesmo. Você me entende? Misericórdia eu quero, não sacrifício. Entendeu? Então não resolve muito. Vou perguntar de novo pra você responder. Qual foi o dia que Jesus te escravizou? O que que ele fez? Você era escravo, não era? Ele te escravizou ou te libertou? Então não dá pra ser serva mais, não é verdade? Por isso que ele te quer como uma filha. Ele te escravidou da servidão, da religião, do pecado, dos demônios, dos traumas, das maldições, justamente pra poder trazer você pra perto dele e restaurar a sua identidade de filha. Fazer você se sentir amada de verdade, te dar a oportunidade de mudar de verdade. Pra melhor. Quem entendeu? Quem entendeu? Vamos fechar, povo maravilhoso? Se você não conhece Jesus, você não conhece o pai. Se você não conhece o pai, você não conhece o Jesus. Se você conversa com Jesus e não tem resposta, eu vou te convidar a se esforçar a desenvolver um relacionamento. Não dá pra dizer que você conhece se você não consegue conversar com ele. Aprender dele, se envolver com ele. Quem me entendeu? Seja sincero consigo mesmo, pra você viver o que você tem que viver. Mas, Wagner, em 1832, numa bela tarde de manhã de domingo, eu ouvi a voz de Deus... Quando? Eu quero saber agora. Há 10 minutos atrás ou há 5 segundos antes do que eu tô dizendo. Eu não tô falando do seu passado. Eu não quero falar de experiência. Eu tô falando de realidade. Entendeu? Eu tô falando de algo contínuo todos os dias. Eu tô falando de uma coisa que acontece uma vez na vida, outra na morte. Vocês me entendem? Eu não tô falando da Páscoa uma vez por ano. Eu tô falando de realidade todos os dias. Quem tá me ouvindo? Perfeito ou não perfeito? Eu queria que você revesse esse princípio, tá? 21. Uma vez mais disse Jesus Vou retirar-me E vós me buscareis E morrereis No vosso pecado Por que que eles vão morrer No pecado deles? Hã? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Jesus disse Se me Conhe Quando que eu morro no meu pecado? Quando eu não conheço, Jesus Se você tá sendo oprimido por pecados Até o dia de hoje Porque isso é um sinal que você Ainda não conhece Jesus Magna Ribeiro Aquele maldito vício da pornô Guenagavassanda Não sai de dentro de mim Eu não consigo Eu sei que você não consegue Você tá precisando conhecer Jesus Porque O pecado Não permanece Pra sempre Dentro da casa Mas o filho Ali sim Permanece Pra sempre Quem me entendeu? Quando eu li isso aqui A primeira vez Eu descobri que eu não conhecia Jesus Espero que esse texto Também te ajude Nós vamos ler ele daqui a pouco Quem me entendeu? Se você passou a se relacionar com Jesus Parou de pensar no seu passado Parou de pensar na sua dor Sua alma deixou de ser seu Deus De verdade Ele já tá começando a tratar coisas Pra que você não dependa mais disso Wagner Eu ainda tenho problema com pornografia Mas antes Era muito pior do que hoje E parece que cada dia que passa Melhora Porque ele tá tratando o seu estado Ele tá tratando o seu interior Aí nós estamos bem Tá tudo certo Tá legal o negócio Entendeu? De verdade o negócio tá ficando bom Quem tá comigo? Porque às vezes Seu problema com pornografia É muito pesado Às vezes Seu problema com mágoa É muito pesado Seu problema com raiva É muito pesado E ele tá quebrando Raiz por raiz Até te libertar completamente Quem tá comigo? Mas vai que tá demorando Por conta sua Não por ele Que por ele E resolve isso no mesmo dia É você que tá determinando Pra ele Como que ele tem E não tem que agir E ele tá dançando Sua música do seu jeito Belezinha? Vós me buscareis E morrereis No vosso pecado Para onde eu vou Vós não podeis ir Por quê? Porque não conhecem O papai? Fala gente Comigo Abra a boquinha E também não conhecem O papai? O papai 22 Disseram os judeus Por acaso Irá ele matar-se A si mesmo? E por isso Que diz Para onde eu vou Vós não podeis ir? Verso 23 Ele porém continuou Vós sois de Eu sou de Vós sois desse mundo Eu não sou deste mundo Criado por vocês O criado não tá aqui não Só eu que tô dizendo 24 Eu vos disse Que morrereis Nos vossos pecados Se não credes Que eu Sou Morrerei Em vossos pecados 25 Perguntou-lhe Quem és tu? Respondeu Jesus O que já vos disse Desde o princípio Muito tenho Que dizer E julgar De vós Julgar De Vós Não julgar A Vós Entenderam o segredinho aqui? Jesus não julga Pessoas A atitude De uma coisa E as pessoas São outras Belezinha? Mas Aquele que me enviou É verdadeiro E o que dele Ouvi Digo ao mundo Ou seja Vocês 27 Eles não entenderam Que eles falavam Ai Jesus Coisa maravilhosa E pior que eu dou trabalho Pro Google Depois pra editar Que eu faço as bobeiras Aqui Dá o maior trabalho Pra arrancar Gente Leia isso aqui Pelo amor de Deus Eles não entenderam Que eles falavam Do De quem O centro Da mensagem dele O tempo todo E tem gente Que ainda fala Pra mim ainda Que Deus Jesus não falava Do pai Verso 28 Por isso Jesus lhes disse Por isso Por isso O que Eles falavam Do pai Por isso Jesus lhes disse Quando levantardes O filho do homem Então Sabereis Que eu sou Quem digo ser E nada Faço De mim mesmo Mas Falo Como pai Miense 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 Você tá vendo Esse verbo Que legal que ele é Cadê meu breguet Tá aqui Ensinar Pra alguém ensinar Alguém tem que estar Na condição de profe E alguém tem que estar Na condição de a E a pessoa que está Na condição de aluno Tem que fazer o que Hã? Você falou pra lá Você falou Querer aprender Foi isso que você falou Querer aprender Quem acha que sabe tudo Aqui diga a mim Quem acha que tudo Que você sabe Tá certo Diga a mim Diante de Jesus Se eu fosse você Eu faria a mesma coisa Que eu fiz Vomita tudo Que você comeu E vê se alguma coisa Daquilo te serve Pra comer de novo Porque se não servir Joga fora Que aquilo não te presta Pra mais nada Começa de novo Um conselho que eu dou Pra vocês todos Você acha que você já sabe Todas as coisas? Não Então eu te convido A se alimentar Do que Jesus disse Não do que eu tô falando Mas do que Jesus disse E se o que eu estou falando Não está aqui Para de me ouvir Por favor E faça isso Com qualquer pessoa Que estiver ao seu redor A proposta não é levar você Pra Wagner Ribeira A proposta é levar você Pra Jesus do Cristo A proposta não é Você enxergar eu Como alguém que fala A proposta é você descobrir Se tem coisa bonita Saindo da minha boca Porque eu tô reproduzindo Em voz alta Aquilo que saiu Da boca de Jesus E aquilo que você Vai encontrar aqui Não no microfone Mas na Bíblia Sagrada Nas palavras principais dele Tem gente que sabe mais O que Paulo falou Do que o que Jesus disse Tem gente que sabe mais A história de Davi Do que a de Jesus Tem gente que sabe mais Os mandamentos De Moshe Do que a de Yeshua Mais de Moisés Do que de Jesus Está na hora de você Prestar atenção No que Jesus disse Do jeito que ele disse Porque alguma época Da eternidade Jesus se assentou Pra aprender O que o Pai em si Ensinava pra ele Eu ensinou Quem me entendeu? E o que você vai precisar Fazer com Jesus? A mesma coisa que Jesus Fez com? 100% do coração aberto 100% disposto a aprender 100% disposto a mudar 100% qualquer coisa Que você pode imaginar Pra absorver tudo Que vem do Pai A melhor das esponjas Que você pode imaginar Pra absorver Tudo Daquilo que o Pai disse Quem me entendeu? Vamos terminar? Quando levantardes O Filho do Homem Então sabereis Que eu sou Quem digo ser E nada faço De mim mesmo Nada faço De mim mesmo Que vontade De conseguir ter peito Pra falar um negócio desse Gente Olha o meu sonho Aqui Isso é uma das coisas Que eu busco Todos os dias Eu me esforço Pra conseguir isso aqui E em nome do Filho de Deus Eu vou conseguir isso aqui Nada faço De mim mesmo Esse é meu sonho E se quer conhecer Um sonho meu de verdade Esse é meu sonho Não por arrogância Mas ter o privilégio A honra de poder dizer assim Nada eu faço De mim mesmo Ou palavra pesada Vocês entendem o peso disso? Coisa linda gente Quando eu puder dizer isso Eu sei que eu vou poder Te abençoar 100% Sem nenhum tipo De interferência Minha ou da minha alma Pra sujar você O Rudi perguntou Como é que é estar em espírito? Eu falei para o Rudi Quando sua alma não agir mais Você está em espírito Esse papo De você estar dentro de um culto Onde o poder de Deus se manifesta E você começa Charamandagassandara Está em espírito Espírito do que? Na onde que você está em espírito? Eis que te digo Negavassandara Na onde que você diz Que você está em espírito? Estar em espírito É quando a sua alma Não ativa Desculpa Não trabalha mais Não se move mais Sua alma está 100% Cativa ao Pai Sua alma não atua mais Junto com o seu espírito Não é uma ação De espírito e alma Junto Mesclando Ou juntas ao mesmo tempo Ou alternada Cada hora uma Cada hora outra Não Jesus quando se movimentava Ele se movimentava 100% do espírito Porque a alma dele Não criava Interpolações Não agia junto Com o espírito dele Quem me entendeu? Para fechar Povo maravilhoso O versículo mais maravilhoso Um dos mais maravilhosos Da Bíblia Sagrada Vocês podem ler sozinhos Por enquanto Esse texto Pega aqui a Bíblia Para você ler Na minha Bíblia Vem cá Bonitão Vai lá 29 aí Depois de todo mundo ler Vocês falam que vocês leram Para mim Tá? Lê de novo Até entender Lê 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 Quantas vezes for necessário Tá bom? Tinha um relinho Tinha? Tá bom O que está escrito aí, gente? Aquele que me enviou É isso? Está comigo Está comigo É isso? E eu não estou só a isso? Hã? Ah, ele não me deixou Pois eu sempre Faço O que Lê a grada Eu lembro do pai falando para mim assim Wagner A coisa mais importante que um ser humano pode fazer É me agradar Isso é o máximo Eu falei Rapaz, essa palavra agrada Ela parece que Ninguém usa ela, né? Quando eu li esse texto Eu fui lá no céu, gente O próprio Jesus falando Eu sempre faço O que lê A grada Quem já se sentiu sozinho Alguma vez na vida Levanta a mão e segura Quem já se sentiu Quem já se sentiu só? Parece que deixado de lado Levanta a mão Quem já se sentiu sozinho Por Deus Achando que Deus Te deixou sozinho Levanta a mão Sério Misericórdia Quem já se sentiu só? Meu Deus Bom, eu não posso acrescentar Nada no texto Mas não há nada Que me impede De ler o texto De trás para frente Lê o texto De trás para frente Como é que fica? Lê alguém para mim Vai Nossa, que tanto de gente Ficando vermelho Por que vocês estão Ficando vermelho, gente? O que está acontecendo? O que tem aí Que vocês estão lendo Que eu não estou entendendo? É o reflexo Do sangue de Jesus Quem vai ler Para mim De trás para frente Vai Ou seja Eu sempre faço O que lhe agrada Ele não me deixa só E sempre está comigo Sabe quando você Sente Deus presente? O tempo todo É disso que eu estou Falando de conhecer Sabe quando você Nunca se sente sozinho? Agora eu queria Uma sinceridade De todos vocês Quem nos últimos Quatro, cinco dias Não sentiu Deus presente E se sentiu só Que levanta a mão Segura Sem vergonha Quem mais? Vamos, gente Tem mais gente aqui Quem mais? Ou se sentiu sozinho Ou não sentiu Deus presente Perto de você Você não sentiu Ele pertinho de você Eu estou falando Pertinho de verdade Levanta a mão E segura Ah, melhorou, né? Por que que isso aconteceu? Dos que levantaram a mão Me responda Por que que isso aconteceu? Ah, porque você Não faz o que o agrada Rapaz, o primeiro dia Já está acima De um segundo Quem descobriu Uma coisa muito importante Sensor de filho Tem um sensor de aranha E tem um sensor de filho Sensor de filho Se sentiu sozinho Ou não sentiu Deus perto É porque você Parou de agrar Tá vendo que uma coisa Mais importante Que você pode fazer É agradá-lo Mas Wagner Ribeiro O que que o agrada? Quando você está disposto A querer agradá-lo Você corre atrás Para descobrir Eu comecei a correr atrás Dos textos de Jesus Para caçar O que que Jesus falava Que agradava o pai dele Aí eu comecei a achar Tanta coisa E eu comecei a ver Que aquele tanto de coisa Que Jesus falava Eu não vivia nada Daquilo Eu quase morri A hora que eu vi aquilo Quem ama o pai? Quem ama estar perto dele? Quem adoraria ter ele Perto de você O tempo todo É só agradar ele Só isso Não precisa de mais nada Coisa mais simples Que tem no mundo Se você se sente só Se você não sente ele Perto de você É porque infelizmente Você não está conseguindo Agradá-lo Como convém agradá-lo Quem me entende? E agora? O que que eu faço? Nada por obrigação É uma condição correta De coração Maninha A obrigação Tira a sua condição Correta de coração Seu coração Para de se comportar Do jeito certo Automaticamente Você não consegue Agradá-lo mais Entendeu? O amor é a condição Correta de coração E o amor gera Prazer dentro do seu peito E compromisso Isso faz com que você De verdade agrade O coração dele Quer ver uma coisa clássica? Se você passa o dia todo Pensando na sua alma Que nem a frase Que até hoje Não é um descobrimento Quem inventou isso O Rudy falou que não foi ele Eu acho que foi ele Mas ele fala que não foi Quem foi? Quem? Foi a Ana? A Ana começou com esse negócio? Com a esposa? Então pronto Segundo o Rudy Foi ela Eu acho que segundo ela Eu acho que segundo ela Foi ele Mas Foi quem espalhou Não sei Quem espalhou foi Começou com tal de Tô de alma Tô de alma Tô de alma Enquanto uns estão de alma Outros estão de filho Eu avisei Numa das reuniões Nós tivemos aqui Vai existir pessoas No nosso meio Que vai começar A se destacar Gritantemente Enquanto outros Vai aparecer Que vai começar A regredir Por quê? Quem aplicar Os princípios E se esforçar Vai mudar de vida Quem não aplicar E não esforçar Vai ficar pra trás Não sei se vão me deixar Pra trás Ninguém vai deixar Você pra trás Que aqui não tem Que negócio de esquecer De mim Um, nem dois, nem três Nada de espírito De Tony Macau Tem sempre que fala Não sei O nome do camaradinha Macau O Tony é pra minha conta Sabia Se eu mudar as letras Das músicas Imagina o nome dos caras Não é Vinícius? O Vinícius ficava doido Ia cantar as músicas Eu trocava todas As letras das músicas Estão me entendendo? Uma das coisas Que deixa o pai Um pouco interessecido É quando a gente começa A se preocupar Só com a nossa alma E a gente olha Mais pra dor Do nosso passado Do que de verdade Pra aquilo que pode acontecer Lembra do filme? Que o Mac falou assim Mas eu não vou conseguir Porque você tá pensando No futuro sem eu Entendeu? A gente consegue Sair dessa dor sim Entendeu? Aí a gente consegue Fazer alguma coisa De verdade Que agrada o coração dele Olhar pra Jesus Agrada o coração dele demais Fazer o que Jesus faz Agrada Jesus Agrada o pai demais De verdade demais Quanto mais ele vê Jesus dentro de você Mais agradado ele fica Mas quando tá Em uma hora De um médico Que eu comecei Que eu comecei Que eu comecei Aí eu comecei De negar De um piado Se uma pessoa Mais na aula Tá liberando Você Totalmente Não consegue Porque você Tem uma pessoa Há algo de tempo Há algo de tempo Há algo de tempo Há algo de tempo Há algo Há algo de tempo Vamos pensar Em outro trecho Do filme Pra te ajudar Por que que eu tô Usando o filme Gente Eu não tô usando o filme Como se ele fosse O doutrinador Do nosso meio Nós não somos discípulos Do filme A cabana Entenderam? Eu só tô aproveitando Do filme Pra vocês terem Pra vocês terem Um contato visual A Debra Falou uma coisa Muito interessante Num texto dela No grupo Não falou? O que a Debra Falou? A gente participa A gente vê Mas vendo o filme Facilitou ela enxergar Não foi? Você que disse isso? Então eu vou usar o filme De novo Lembra quando o papai Se tornou agora Um homem Figura masculina? Lembra? Que ele olhou pro Mac E falou assim Mac Eu gostaria muito Que você perdoasse Aí o Mac falou o que? Eu não consigo Não foi isso que ele disse? A alma dele tava fazendo o que Pra ele naquela hora? Criando uma impossibilidade Não foi? A alma tava pressionando ele Tanto Que ele achava Que ele não conseguiria Não é isso? O que que o papai Falou pra ele? Hã? Hã? Eu queria a frase exata O sentido é esse Mas eu quero a frase exata Não é que você não pode Você não quer Suponhamos que você tá com pneumonia Deitada na sua cama Não tá aguentando Levantar uma vértebra Do seu braço Nem é assim que fala Mas tudo bem Não aguenta levantar um braço Você hoje tão cansada E morta que você tá Você descobre que a sua filha Precisa ir pro hospital Não tem carro Não tem como ir Você levanta ou não levanta? Hã? Mas não tem como Você levanta Sabe por quê? Porque você vai ter que decidir Entre ela e você E você vai preferir ela Do que você Não é verdade? Não é assim que você pensa? Eu só tô usando o exemplo Que eu vejo dentro de você Que você faz Não é isso? Você não vai levantar e vai? A questão é poder ou querer A sua alma tá quase te convencendo Que você não consegue Que você não pode Aí você vai dizer pra ela Não é questão de poder Eu quero E vai acabar E bate em cima até virar Entendeu? Eu acredito em você E ele também Fala, José, meu querido Eu tenho uma experiência Que faz essa questão De o que? Eu soubeu Abraçar o pai Uma família ali Na mãe Que você tava Eu te amo E o filho mais velho Dessa família Morreu E a mãe Sentiu O pai de abraçar A filha mais nova Que ela tinha A morte de irmão Mas até não conseguiu A questão de Medo A questão de Depois que eu queria beber Já ficou medo Assim Não A criança Então Abraçou Mas tem que falar Bem longe do coração dela Pra abraçar Porque eu ia agradar Mas ela não acabou Não abraçando Enfim Essa menina Entrou em depressão E aí O pessoal que visitasse A família Trazia a notícia Com a mulher Com a depressão Com o seu velho Com as coisas Um tempo Minha mãe Tinha oportunidade De visitar essa família E chegou lá Já tinha três pessoas Lá Falando de Deus Para eles Três mulheres Eram duas mulheres Eram duas mulheres E os rapaz Não usavam roupa Que não falavam adequada De igreja A mulher cortava cabelo Usava roupa de manquiagem E falando de Deus De uma forma Que ela falava Tão tremenda Minha mãe Foi espantada E começou a conversar Como assim Você não ia cortar cabelo Quem ouviu? Quem ouviu? Quem ouviu? Eu pedi para a mulher Maquiada Das carças coladas Na gavaçanda Sair da casa dela E ir lá visitar E ela foi Eu estou pedindo Para você De saia Cabelo comprido Sem maquiagem Joelho inchado De orar Lavaçanda De copias E você não foi Quem entendeu? Cara Sabe o que é o mais difícil? A sua mãe Teria toda a condição De ir Porque eu sei que A sua mãe Nesse aspecto Ela leva muito a sério Extremamente muito a sério Só que a religião É um negócio tão complicado Que ela deixa o ser humano Tão inseguro Tão inseguro José Eu escutava a voz de Deus Com a maior clareza Do universo Mas o medo Eu lembro que Entravam os medos No meu peito E se for para envergonhar E se for o diabo Querendo me confundir E lalalala Cara Eu acabava Eu não fazia um monte de coisa Eu deixei de ver Muito paralítico De mandar na cadeira de roda Na época minha No comecinho Por causa do medo E principalmente Dessa maluquice Que vai entrar na cabeça Da gente Por causa do sistema religioso Deve ter passado Um milhão de coisas Na cabeça da sua mãe Para a sua mãe não ir E ela acabou Se submetendo a isso E acabou não conseguindo ir Não porque ela não queria Mas por causa do julgo Sim, tudo Agora foi na igreja É porque ela não tem vergonha De abraçar a menina Ali na frente do mundo E não chorando Mesmo ela tendo Com certeza Que ela vai abraçar Qual o seu nome, querida? Ali Ah, que linda você Coisa linda E da mamãe? Como é que a mamãe chama? Tiena Oi? Tiena Tiena Que isso? Tiena o bico E agora? Como é que chama a mamãe? Tiena Ah, agora Entendi E a mamãe? Entendeu o que o José falou ou não? Quem mais entendeu o que o José falou? Todo mundo ouviu? Ai, ai, ai Disse e vou repetir de novo Para a gente fechar Chegou o tempo De um grupo de pessoas estranhas Diferentes Com os cabelos cabulosos Hã? Cor de rosa Eu não estou falando Que vai levantar Um bando de gente Anarquista estranha Eu estou dizendo Que o pai Tem encontrado Corações dispostos Mais fora da religião Do que dentro Vocês estão entendendo? O pai está com mais facilidade De encontrar com Com Aqueles caras que andam De Harley Davidson Os malucos que dão tiro Os tatuados Do que entrar dentro da igreja E conseguir falar com alguém Quem está me entendendo? Aqui, vai dar polêmica Sempre dá Mas eu vou falar mesmo assim Sempre dá Eu tenho que começar a acostumar A voltar com as pressãozinhas Que tinha antes Eu estava dentro Da Assembleia De Deus De Santa Catarina Florianópolis Lá do centro da cidade Fui ministrar lá Eu ministrei No culto de jovens Na parte de baixo O pastor Eu não lembro o nome dele Acho que é Dailton Dailson Sei lá o nome dele Era um moço negro Bonitão Altão Meu cunhado Era líder de jovens Eu ministrei lá embaixo Para os jovens Do grupo Que eu não sei o nome Do bendito do grupo Fora um tempo E eu fui num cult De quarta-feira Naquele culto E ali eu vi Que o negócio estava feio O culto não andava Eu fiz algumas coisas Lá para o culto andar O culto começou a andar Eu fiz aqui Ao invés de eu estar sentado Lá no pregador Eu comecei a puxar Sobre o pregador Aquilo que eu fazia comigo Dentro dos cultos Onde eu me ministrava E bom Virou o culto De uma tal forma Que acabou o culto O cara não conseguiu pregar A mensagem Ele falava Não consigo pregar Nunca aconteceu isso aqui Nesse lugar E eu rachava o bico de rir E fervia com todo mundo Lá dentro O negócio ardeu Uma belezura Chegou no final do culto Aconteceu uma experiência Interessante Eu cheguei no jovem Falei para ele Esse mocinho Deus quer te livrar Daquilo que você faz Eu tinha berrado demais No culto Gritado muito Eu fiz muito barulho Sozinho Dando aquele negócio No final das contas Acabou contagindo Todo mundo também Ele olhou para mim Com a cara de arrogante E falou assim E o que você acha Que eu faço? Eu falei Você quer que eu diga Para você mesmo? Tem certeza? Quero Aí eu comecei a contar Para ele tudo O que ele fazia Dentro do banheiro Com riqueza de detalhe Quando eu contei O segundo detalhe Já estava ele chorando Pedindo pelo amor de Deus Para eu parar de falar Porque ele estava Sentindo envergonhado Perto de todo mundo E naquela época Eu era bocudo mesmo E pensava duas vezes Não Hoje eu não falaria Ou eu chamaria ele Num canto E conversaria com ele Mas naquela época Rapaz Era futucar Era tudo o que eu queria Parece que era Minha afirmação Como homem de Deus Hoje eu jamais faria isso Aí eu tive uma experiência José Que Nunca mais esqueço O pai pediu para eu contar ela Por causa do testamento Que você deu de sua mão José do céu Cara O José que saiu do Egito Maninho Cara Só de eu lembrar Isso aqui já me dá desespero Dentro daquele templo Que cabe mil e quinhentas pessoas Eu escutei Que Deus queria que eu falasse Com o pastor Eu fui lá Aquela luta Não vai Desce Não vai Chove Não molha Aquela coisa era tudo Eu fui Falei com ele No exato minuto Que eu entreguei uma profecia Para ele Ele parou assim Ele fez todo mundo Calar a boca Falou Eu quero escutar ele Eu comecei a falar com o moço Eu já era ministro Mas ele não sabia Nessas horas Só mais um jovem No meio de todo mundo Sempre tive assim Essa cara de jovem Aí ele olhou para mim assim Isso faz tempo já Isso aí foi em 2007 2008 no máximo 2008 eu acho Quanto foi a cruzada do Benihim? 2009 2009 Então foi 2009 Pronto Foi isso que aconteceu Aí beleza Você viu como é que eu erro No final do MC Nada a ver né Aí beleza Belezinha Tranquilo Acabei de entregar a profecia para ele Eu acho que umas 40 mil vozes Eu comecei a ouvir Wagner como é que você define 40 mil vozes Eu não conseguia Eu fiquei louco Era tanta voz José Mas tanta voz Tanta voz Tanta voz Falando ao mesmo tempo Na minha cabeça Que eu fiz assim Eu fechei o olho Aí eu tentava prestar atenção Diga falando de tal Diga ciclano E eu falei Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não era aqui né Eu enfiava o dedo no ouvido Eu fazia assim E o que que tá acontecendo Eu falei Eu não sei Comecei a me dar desespero Aquele negócio E eu abri o olho Eu olhava pras pessoas assim ó E era pra pessoa E era pra outra E era pra outra E era pra outra Eu falei Meu Deus do céu E eu não Na hora aconteceu isso Mas eu não percebi Que era uma voz Indo pra pessoa Isso eu fui perceber depois Na hora eu não consegui perceber nada Era tanta voz ao mesmo tempo Que eu comecei a ficar louco Eu falei Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu fecho o ouvido Eu tentei sair correndo Quando eu botei Um pé pra fora do templo Sumiu Nossa Eu parei assim Os caras Que tá acontecendo Nada Eu parei assim Fiquei olhando pra tudo No outro lugar Falei Cara O que que tá acontecendo Eu falei Deus O que que tá acontecendo Ele falou Wagner São vozes proféticas Eu falei Como assim Faz anos Que eu tento falar Com todo mundo Aqui dentro Mas não tem Uma alma Viva aqui dentro Que me escuta Uma pessoa Aí dentro Que me ouve Você só ouviu Que todo mundo Precisaria ouvir Ninguém nunca Conseguiu ouvir Tchau E aí a gente não Tinha com a igreja O cara é meu irmão Eu sei como que tava Aqui com ele E aí do nada Ele sai do meio Que a gente não conhece Notado Vai lá em cima Do pau E fala E eu fiquei com medo Meu irmão tá tudo torto Lá que eu fiquei Com ela Falar pro cara É, eu pensei nisso Aí ele fala Depois você Porque ele diz Não, eu não sei Eu não sei Eu não sei Mas eu tenho coragem De falar Voz profética Fala meu irmão Querido Você me falou algo Eu falei pra pessoa Depois me falou Isso aqui Foi muito rápido Sabe Tomei um susto Tomei um susto Porque foi muita coisa De uma hora pra outra Uma noite só Veio cinco pessoas Cinco recados E daqui a pouco Começou a ser muita coisa Uma em cima da outra E eu disse Eu não tô nem sabendo O que é que eu vou falar Porque tanta coisa tá ruim E parece que você olha Pra pessoa Parece que você tem que falar Alguma coisa Porque às vezes Você nem sabe O que você tem que falar E na hora que você chega perto Desmorona aquela coiseira toda Rapaz do céu Já teve culto De ficar uma hora e meia Sim, cara Aí você fala Será que eu sou um pregador Da noite A atração da noite Ou Deus não consegue Falar com ninguém aqui Eu acho que ele tá Tentando aproveitar A situação que eu tô aqui É bem desse jeito E sinceramente Não é pra Não, não, não Não, acho que não A liderança Normal Geralmente é pra aquelas pessoas Que todo mundo As costas Pisa na relação É bem desse jeito Vocês estão conseguindo entender Povo lindo Quem tá disposto A mudar essa realidade aí? O primeiro passo É passar a agradar O coração de Deus De verdade E isso vai fazer Com que de verdade Ele esteja perto De você o tempo todo E Jesus disse Que onde tá o servo dele Também tá seu mestre E onde tá o mestre Também tá o servo dele Não é isso? Não é isso? Tá escrito isso, não tá? Aí depois Jesus disse Uma frase maravilhosa Mas você não acabou de falar Que servo é ruim? É, falei, falei Aí depois Jesus disse Já não sois mais meus servos Sois meus? Não Sois meus? Amigos Jesus ainda não ressuscitou Depois da crucificação Jesus fala assim Diga a Pedro e aos discípulos Que eu me encontro com eles Lá na frente Diga aos meus Irmãos Que eu me encontro Com Deus deles Meu Deus O pai deles O meu pai Quem me entendeu? Começou com o servo Virou amigo E se transformou filho Só que hoje A gente não precisa mais ser amigo Por que Wagner? Porque aquilo foi um processo Que aconteceu com os discípulos A gente já sabe a verdade A gente já tem acesso A verdade final Então a gente não precisa ser amigo mais A gente já sai de servo Pra filho Assim ó Quem me entendeu? Quem me entendeu? Quem me entendeu? Quem me entendeu? Povo maravilhoso Ó 30 segundos Olhem bem Atenção Esquece do seu passado Para de pensar nele Decide não pensar nele mais Sua alma vai dizer Pra você que você não pode Mas não é uma questão De poder De não poder É uma questão de querer E quem quer consegue Quem me entendeu? A pressão pode estar absurda O que for Fala Eu não quero pensar Sobre esse assunto Eu não quero E é eu que mando Dentro de mim Quem está me entendendo? Eu sei que tem horas Que são pesadas Eu vou falar pra você Ó minha filha Tinha coisa que até eu Parava de desacreditar Eu falei Gente, outro mesmo Eu disse que tinha como Parece que não está tendo mais hoje Mas tem Para de pensar No seu passado Para de pensar Na sua dor Você vai ter tempo Pra ouvir a voz de Jesus E pensar em Jesus de verdade Quem está me entendendo? Começa a se preocupar Em agradar o coração Do seu pai Reveja as coisas Que você acredita E a linha de conceito Que você tem Acerca do que está certo Que está errado Linha de julgamento E passa a agradar Jesus Passa a agradar o pai De verdade Você vai perceber ele Perto de você O tempo todo E você nunca mais Vai se sentir sozinho Nunca mais E o mais gostoso Quando você percebe ele Perto Você começa a ver O que ele está fazendo E quando você começa A ver o que ele está fazendo Você começa a desenvolver Um relacionamento com ele Belezinha ou não belezinha? Quem entendeu? Quem entendeu, povo lindo? Falta o que agora? Prática Combinado ou não combinado? Aqui para vocês Amo vocês Vamos colocar em prática E viver um tempo novo Bem gostoso Vocês tem aí De hoje Até quarta-feira que vem Para colocar Força em cima disso E começar a praticar de verdade Abandona a alma de vocês Amém? Amém ou não amém? Deixar o de lado Você já sabe Que ela que faz Agora esquece dela Está na hora da alma Perder o reinado Do nosso meio Definitivamente Amém? Beijoca Amo vocês Demais Demais Até quarta-feira Até quarta-feira